Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu penso que as pessoas devem se filiar ao PT, primeiro porque o PT precisa convencer as pessoas a negação da política. Fascismo, nazismo, qualquer outra coisa, menos democracia. Por isso que é importante as pessoas participarem no PT. É importante convencer as pessoas a mudarem, para as pessoas destruírem tudo o que o Estado faz. Nós podemos, na campanha, primeiro utilizar aquela menina que ficou famosa, a Ana Júlia, somente em época de eleição. A gente tem que estar sistematicamente discutindo política e cultural somente em época de eleição. É que o que menos interessa é o país. O Estado Nacional tem... Uai, seu app de vídeos curtos.